Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galerinha, mano, é o seguinte, tô gravando esse videozinho aqui Pra vir aqui dar uma satisfação pra vocês, né rapaziada Como vocês, mano, vocês fazem, como posso dizer, vocês são a minha segunda família, né véi Porque tudo, minha vida toda eu gravo pra vocês, mostro meu dia-a-dia, minha rotina É, o que eu vivo, eu gravo, eu filmo pra vocês, tá ligado? Eu tenho um público maravilhoso, que são vocês que, mano, que gostam de ver a gente feliz Gostam de assistir a rotina da gente, o nosso dia-a-dia E se preocupam com a gente, né galerinha? Tem mais ou menos uma semana que eu me sumi aqui do canal, né? Que aconteciam uns probleminhas aí, ontem Maria gravou um vídeo Quando eu vi o vídeo que ela gravou, eu vi que ela falou no vídeo lá Eu já corri, pedi ela pra apagar o vídeo pra não dar problema pra um parceiro meu ali E aconteceu uma coisa, galera, acabou acontecendo um desacerto comigo essa semana Alguns dias atrás aí, né, já tem alguns dias Só que eu acabei não falando nada, porque eu não posso falar No momento eu não posso falar, entendeu? No momento eu não posso explicar pra vocês Eu queria pedir desculpa demais aqui pra vocês Porque eu sei que vocês se preocupam Mas podem ficar tranquilos, estou bem Aconteceu só um desacerto Tive alguns ferimentos assim, leve, entendeu? Não cheguei a machucar nem nada Graças ao meu bom Deus Foi só alguns machucadinhos Já tá testarando aqui, tava inchado Bastante, mas já tá desinchando Só ficou esse arranhãozinho Tô sentindo algumas dores aqui da pancada que eu tomei Do que aconteceu Mas é que eu tô falando com vocês, galera Desculpa que agora, no momento, eu não posso explicar pra vocês Porque compromete um emprego de um parceiro meu, entendeu? Então, se for pra comprometer o emprego desse parceiro meu Eu prefiro nem falar nada sobre isso, entendeu? Porque a gente sabe como que hoje em dia tá difícil arrumar um emprego E eu não quero comprometer Não, não quero Isso é o motivo que eu não vim aqui falar nada pra vocês, entendeu? Eu tava gravando um vídeo no dia Que aconteceu esse desacerto Só que talvez nem vou poder postar também Não agora no momento, entendeu? Talvez lá mais pra frente, depois que a poeira baixar Eu vou poder postar o vídeo pra vocês Eu sei que vocês vão ficar aí Ah, mas você não explicou nada e tal É porque eu já tô falando desde o começo do vídeo, galera Eu não posso explicar Eu não posso explicar pra vocês o que aconteceu Mano, foi um desacerto que aconteceu, tá ligado? Na viagem que eu tava vindo fazer Maria postou um vídeo ontem Quem assistiu o vídeo, galera Sabe o que é que aconteceu, entendeu? Porque não pode nem... Por que eu pedi Maria pra apagar o vídeo? Porque não pode nem... Ela ter falado daquilo, entendeu? Que aconteceu tal coisa Porque com certeza ia cair no ouvido lá da empresa Do meu amigo lá E eles ia acabar sabendo o que aconteceu, entendeu? Que eu tava... Pô, eu tô tentando o máximo possível Não falar o que aconteceu aqui Pra não comprometer o emprego lá do parceiro Mas é isso, galerinha Mano, tô... Tô bem demais Vim aqui pra esse louco Pra esse lugar Tranquilo aqui Acabei ficando uns dias em off É... Tava sentindo... Mano, não tava muito legal Tá ligado? Psicológico O meu tava meio... Aí eu falo Não, vou tirar esses dias Pra não ficar de boa Cê é louco, hein, rapaziada? Depois, mais pra frente Eu vou explicar pra vocês Mano, pode ficar tranquilos Podem ficar tranquilos Que depois eu vou explicar pra vocês Vou contar tudo pra vocês, cara O que que aconteceu, beleza? Me desculpe aí deixar vocês Tão curiosos assim, né? Mas... É que nem eu falei Não posso Queria falar Queria muito falar pra vocês E até uma coisa Que ia ter muito ibope, tá ligado? O vídeo que eu gravei Ver se eu posso É um vídeo que ia dar bastante visualização Eu sei que ia dar Mas como compromete O emprego meu parceiro lá, né? Não vai... Por enquanto vai ficar em off E é isso, mano Eu só quero que vocês... Só gravando esse videozinho aqui Pra vocês Pra falar que Eu tô bem E graças a Deus Eu tô bem Tava meio mal Psicologicamente, tá ligado? A mente Mas... É isso, família Agora eu já tô Normal, mano A partir de amanhã Eu já volto gravar os videozinhos De volta pra vocês Fazer o que eu gosto, né? O que eu amo fazer Esses dias que eu fiquei parado Sem gravar nada Eu... Parece que... Sei lá Cê é louco Não consigo mais ficar sem gravar nada Pra vocês, rapaziada Não consigo, mano Minha vida eu... Ana, eu amo fazer isso aqui Gravar, tá ligado? Pegar a câmera aqui e gravar Já tem uma semana Que eu não fazia isso Ai... Tô aqui perto de casa aqui Vem aqui pra esse lugar tranquilo Aqui pra me dar um... Uma respirada aqui Num ar fresco Uma respirada aqui Nessa calmaria Na natureza Tá aqui de boa um pouco Refletir um pouco Pensar na vida Pensar nos próximos vídeos Amanhã eu já volto a gravar os vídeos Pro canal do casal também Comecei a gravar os videozinhos de volta Pro canal do casal Aí... Fui fazer uma viagem E... Acabou não dando certo, né? É... Vou comprar o quadro amanhã Vou comprar o quadro Que eu prometi lá que eu ia comprar E é isso, rapaziada É isso Vou encerrando o videozinho por aqui Só vim aqui Dar uma satisfação pra vocês, né? Porque do sumir De todas as redes sociais De todas as plataformas Do YouTube Do Instagram Sumi de tudo, né? E... Muita gente preocupada Perguntando Por que que eu sumi Que aconteceu Oh, oh Caramba, bichão Mano, pensa num lugarzinho gostoso de ficar, tá? Ali já é o bairrozinho onde eu moro Pertinho Só atravessar ali Aqui foi onde que Maria Gravou o video Porque ela colocou aquela Cartinha ali No... Do correizinho E, mano, aquele video Ficou, mano Ficou daora demais Rapaz, olha o outro Olha o outro Ihuuu Você tá doido Já tava falando Trouxe esse video aqui Só pra dar uma satisfação mesmo Pra vocês Porque... Porque... Porque que eu tava desaparecido, né? Tipo... Que nem eu falei Não... Não pude falar o porquê Realmente eu... Eu tava sumido aqui Mas depois Daqui um tempo Eu vou poder falar pra vocês, beleza? Assim que a poeira baixar Tiver mais tudo de boa Eu conto pra vocês É... O que que aconteceu É... Esses dias atrás Esses dias atrás aí Uns 5 dias atrás E é isso, família Mano Deixa o like no video Se inscreve no canal Se você não for inscrito Difícil não ter nenhum inscrito Assistindo esse video aqui, né? Mas é isso, rapaziada E também falar de... De Maria também, mano Pô, não posso deixar de falar Do meu coelho Aqui no final do video Porque esses dias Ela... Pô, ela me deu total Como que eu posso dizer Apoio, entendeu? Tudo que eu precisei De tudo De ajuda Até psicológica É... Tava lá comigo Me ajudando Me dando força, entendeu? Pra superar essa coisa aí Que aconteceu comigo E, pô, véi Eu sou grato demais Eu tenho uma mulher maravilhosa Do meu lado Que cuida de mim Que se importa comigo Que tá ali Pô, véi Que tá comigo Porque deve é, tá ligado? Já passamos muito apê E nem por isso Ela... Ela me deixou de lado Tá ligado? Nem por isso Ela falou assim Não, vou afastar dele Por causa disso E se aquilo Não tá legal E mesmo assim Ela nunca nem pensou Me abandonar Ela sempre Esteve ao meu lado, né? Tem muita gente que comenta Tipo assim Eu não tô falando Que eu ligo pra... É... Tudo que as pessoas falam Entendeu? Eu gosto de críticas construtivas Gosto de... Mano Uma pessoa que vai falar mal de mim Falar mal da Maria Essas coisas E eu já nem ligo Tá ligado? Mas... Pô, tem pessoas de fora Assim que falam assim Ah, faz isso Faz isso Aquilo Maria Mas as pessoas Pensam que são fáceis Né, galera? Não são... Tudo... Pra tudo Pra gente trazer novo Aqui no canal Precisa de investimento Precisa de dinheiro E mais Graças a Deus Devagarzinho A gente vai conquistando As coisas Que nem tem gente mesmo Falar Ah, Yaku Vai no super recado E deixa a Maria Comprar tudo que ela quiser Eu queria fazer isso Se eu tivesse condições De fazer isso No momento Mano Eu fazia demais É um dos vídeos Que as pessoas mais me cobram Ah, Yaku Leva a Maria na loja E manda ela escolher Tudo que ela quiser Eu também queria, né, galera? Mas se Deus quiser Um dia nós vamos chegar Nisso aí, tá ligado? Eu chegar e falar Não, compra o que você quiser Faz o que você quiser Você sabe que a gente mora de aluguel A gente paga aluguel Água, luz, feira, comida Essas coisas ali E hoje Você sabe que hoje As coisas, mano Encareceu demais, né, velho? Pô, é... Mano, tudo precisa de... De dinheiro Pra andar na moto aqui Eu preciso colocar gasolina Que tá quase 10 reais Chegando quase nos 10 reais já A gente, mano, é... É puxado, velho Quem... É... Só quem... Quem tá assistindo o vídeo aí Que é casado Que mora de aluguel Que paga aluguel Água, luz, feira, gás Essas coisas Sabe do que eu tô falando, galera? Porque não é fácil, né, galerinha? Mas é isso, mano Eu tô com uma entrada Até em outro assunto Aqui no final do vídeo De coisa que não tinha nada a ver Mas é só pra agradecer Meu amorzinho também Te amo demais Meu amor Meu coelho Minha Mariazinha Muito obrigado Por sempre estar cuidando de mim Por sempre estar do meu lado E que você nunca me abandone, velho Que eu nunca também vou te abandonar Te amo demais Nós vamos passar por todas essas barreiras Difíceis da vida E se Deus quiser Um dia nós vamos vencer E vou mostrar pra todas essas pessoas aí Que nos assistem Que amam a gente E pra aquelas que odeiam também Que a gente conseguiu Se Deus quiser Pézinho no chão Com humildade A gente vai chegar lá Se Deus quiser E é isso, rapaziada Encerrando o vídeo por aqui Agora eu vou encerrar de verdade Amanhã eu já volto Um vídeozão pra você Se Deus quiser Vídeo todos os dias de volta Daquele jeito Tá ligado? E é nóis Vou aproveitar mais um pouquinho Essa calmaria que tá aqui Vou sentar na moto aqui Colocar uma musiquinha E ficar aqui de boa Aqui tomando um Vem aqui Tá ventando Mano, tá ventando demais E aqui tá fresquinho Demais aqui debaixo Sentar aqui E ficar vendo esses boizinhos aí Beber água Deixa eu ver se eu consigo pegar Correu, mas é mansinho Bebendo uma aguinha Tamo junto Até o próximo vídeozão Aqui no canal Se Deus quiser, rapaziada É nóis